Olá, meus amores! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a delícia é uma granola. Quem gosta de granola, lógico que na versão low carb, né? Eu já até tenho uma aqui de pumpkin, de abóbora. Deliciosa! Eu adoro granola. Sinto falta de comer alguma coisa crocante. E aí eu coloco no meu pudim de chia de manhã, pra comer no café da manhã. Eu como com leite ou eu como puro mesmo, como um snack. Eu amo. Então, tudo que eu amo eu trago, né? Vocês sabem disso. E espero que vocês gostem da receita. Me comenta aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês vão fazer, se vocês já fizeram uma versão assim, tá bom? Eu adoro saber. Eu adoro os comentários de vocês. E isso, sem contar que me ajuda demais. Vocês comentando, dando like, pra ajudar o canal a crescer. E também divulgando aí com seus amigos, compartilhando esse vídeo. Isso me ajuda demais, tá bom? Então, eu conto com vocês. Sejam bem-vindos quem estão aqui a primeira vez. Quem já tá aqui há mais tempo, já sabe, né? Que eu adoro essas coisas que eu vou mostrar, que eu vou colocar hoje na minha receita. Então, espero que vocês gostem. E não se esqueçam do meu like, tá bom? E de comentar. Isso é importante pra mim. E se fizer, me marca lá no Instagram. Eu vou amar de como ficou o de vocês, tá bom? Então, vamos. Bora pra receita. Deixa eu baixar a câmera. Aqui eu tenho um processador. Mas se vocês não tiverem, é só picar bem pequenininho numa tábua mesmo, tá bom? Mas eu vou colocar na descrição do vídeo tudo que eu vou estar utilizando aqui. Então, é... Deixa eu mostrar aqui. Aqui a gente tem uma nozes chamada walnuts, tá? Então, eu vou bater ela. Mas se vocês não tiverem ou não gostarem dela, vocês podem utilizar as nozes, tá? Eu tô utilizando aqui uma xícara desse walnuts. E tô usando meia xícara de nozes. Eu vou bater no processador que vai ficar mais fácil. Vou colocar aqui também uma xícara de coco ralado sem açúcar. Isso é importante ser sem açúcar, tá? Então, aqui eu vou bater, mas bem levemente, pra não virar nenhuma farinha, né? É só, eu quero os pedaços, mas que não seja tão fina, tá bom? Então, eu vou bater rapidinho. Eu quero ainda que continue os pedaços, tá? Tá vendo aqui, ó? Ficou uns pedaços ainda. É assim que eu gosto. Então, vamos pro próximo passo. Olha como é que ela fica. Ainda tem uns pedaços, mas não tá com tantos pedaços assim. E eu também bati mais o coco, porque eu gosto dele mais fininho. Aqui é opcional, mas eu acho que... Eu super recomendo você colocar uma proteína ou um colágeno. Eu tô colocando aqui essa proteína. É de vegetais, né? Se é sem lactose, eu vou preferir a minha hoje, sem lactose. Então, eu vou colocar um scoop desse, um negocinho desse, que vai me contei 18 gramas de proteína. E não tem nada de carboidrato, nada de açúcar. Então, ele é ótimo. Coloca aqui. Vou colocar... Meu forno já tá quente, ó. Coloquei no forno 325 aqui. E aí, no Brasil, é 160, mais ou menos, a temperatura, tá? Aqui eu tenho, ó, lasquinha de... Como é que é o nome disso? De amêndoas. Se você não tiver essa lasquinha aqui, que eu já compro assim, você pode bater nesse processador também, ou somente picando ela bonitinha, tá? Aqui eu tenho um quarto de semente de abóbora. Tudo aqui opcional, tá? Você coloca conforme o seu gosto, tá bom? Aqui eu tenho semente de girassol. Eu quero mais fibra, então. Vou colocar duas colheres de sopa de chia. Um terço de adoçante natural. Com a sua preferência, eu tô usando eritritol. Bom que rende bastante. Agora aqui, eu vou usar um quarto de óleo de coco. Você pode usar manteiga, se você quiser, mas eu vou querer realmente sem lactose. Tirar um pouco da lactose, né? Então, é só misturar. Aqui eu tenho... Todo mundo já sabe aqui que eu amo pasta de amendoim, né? Então, assim, vai ao seu paladar. Se você não gosta tanto de pasta de amendoim, você pode estar colocando, substituindo duas claras em neve, tá? Bate as claras em neve e coloca aqui. Eu prefiro fazer desse jeito. Além, porque a clara é bom que vai ter a proteína, né? Se você não tem o shake, como eu tô usando aqui a proteína do colágeno, né? Mas você pode usar, então, duas claras. Mas eu prefiro fazer desse jeito, que eu gosto, tá? Mas vocês podem optar pelas claras também, que fica muito bom o resultado. Aqui eu tenho uma colézinha de chá bem cheia de canela. Canela em pó. E um pouquinho de noz moscada é bem pouco, tá? Não gosto muito. Então, assim, ó. Uma pitadinha de sal. Agora, olha, muito simples. Só misturar muito bem. Se não der o ponto que vocês desejam, porque se for usar a clara, ela vai dar o ponto mais fácil, tá? De ficar bem úmida isso daqui. Agora, se não der, se você não usar a clara e nem usar a... Como é que é o nome? A pasta de amendoim, você vai precisar de mais líquido. Assim, vai ficar mais molhadinha, né? É só acrescentar um pouquinho de água, caso precise. Mas aí eu vou olhar aqui. Se ela estiver bem molhadinha, não vai precisar. Só faça e me conta. Fica muito bom. Eu amo ter essas coisas guardadas, porque na hora da vontade de comer um docinho, vontade de comer algo crocante, eu amo essas coisas. E se vocês quiserem uma barrinha, né? Barrinha de cereal, vocês me falam que eu volto pra fazer uma barrinha. Essa daqui eu vou deixar como cereal mesmo. Como granola, né? Ó, tá vendo? Ela tá uma consistência boa, mas eu vou pindar um pouquinho de água só. Vinha de sopa de água. Só pra ela dar mais uma molhadinha. Uma hidratada melhor. Pronto. Agora já tá ótimo. Quando você ver que tá bem molhada, você já tá no ponto certo. Agora, meu forno já tá aquecido. Eu vou levar isso tudo pra uma forma. De preferência que seja uma forma assim, olha. Um tabuleiro, né? Ou algo que seja... É... Pra você poder espalhar e ficar uma camadinha fina. Tá bom? Então, só despejar tudo isso aqui. O cheiro já tá maravilhoso. Agora é apagar tudo. Se você não tiver esse tapetinho, é só colocar papel manteiga. Então, ó. Só pressiona tudo assim, porque esse é o segredo pra ficar bem crocante, tá? Ele tem que ficar bem fino. Precisa ficar bem certinho. Pronto. Agora, só levar no forno por uns 20, 25 minutos, até ele estiver bem dourado. Ok? Já volto com o resultado final. Até já. Nossa, a delícia já está pronto. Quer dizer, saiu do forno agora. Tá vendo? Tá bem douradinho. Hum! Então, agora, você tem que esperar esfriar. Ai, que quente. Tem que esperar esfriar totalmente. Que aí, quando ele estiver bem frio, totalmente frio, É porque é pra ele ficar torradinho, entendeu? Porque se você apertar agora, ele tá meio mole ainda. Tá bom? O resultado final. Você tem que esperar esfriar. E aí, a gente vai quebrar ele. Eu volto pra mostrar. Tá bom? Até daqui a pouco. Não saia daí. Eu volto com essa delícia. Já tá fria. Agora, o que eu faço? É só começar a quebrar ela. Eu gosto de deixar uns pedacinhos mais inteiros. Não quebrar muito. Aí, vai de acordo com a sua vontade aí. Do jeito que vocês gostarem, tá? Gosto de fazer assim. Gostarem, tá? Gosto de fazer assim. Tá bom mesmo. Lembrando que tudo que eu usei aqui, as sementes, Tudo isso é opcional, tá? Eu gosto de usar porque as sementes tem bastante fibra, Antioxidante, é ótimo pro coração, A semente de girassol. Eu, na verdade, eu comprei uma que ela já vem torrada. Então, eu não gosto muito do sabor dos temperos que eles colocaram. Mas, vocês compram natural. Natural não digo sem tempero, né? Que aí ele deixa um sabor melhor. Tá? Mas, como eu já tinha comprado, Eu tenho que usar, né? Eu não gosto de desperdiçar nada. Jogar nada fora. E aproveitar os benefícios da semente. Então, assim, é opcional. Tudo aqui que eu usei. Vocês podem usar macadâmia, Castanha de caju, No lugar das nozes. O que vocês acharem, O que vocês gostarem e tiver em casa. Isso que é interessante. Eu tô usando tudo que eu já tenho em casa. E como eu adoro ter sempre tonta, Então, Vai ao paladar. Tá bom? Então, aqui, olha. Já está totalmente pronta. Como eu falei, eu gosto no pudim de chia. Me siga lá no Instagram. Eu tenho receita aqui no canal. Foi o meu primeiro vídeo de pudim de chia. Que eu fiz com leite... Leite de amêndoa, Leite de coco. Mas eu gosto de uma versão que eu tenho feito ultimamente. Eu prefiro com leite de coco mais concentrado. Tipo aquele que vem na latinha. Ele fica mais concentrado. Então, ele fica mais cremoso. Que eu adoro. Então, eu vou até postar essa semana no Instagram. Que eu vou fazer pra me comer com essa granola. Aí, vocês fiquem ligados lá. Tá bom? Ou segue aquela receitinha que eu já tenho aqui no canal. Pronto. Já tá ótimo. Tá vendo? Então, aqui, o que eu faço? Ou eu como com leite. Ou eu como com sozinha, pura. Ou eu como no pudim de chia. Ou no meu mingau. Que, às vezes, eu gosto de fazer mingau de manhã. Depende do dia, né? Então, eu vou consumindo ela assim. Aí, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de manter... Deixa eu lavar minha mão. Eu gosto de manter... Deixa eu levantar um pouco a câmera. Eu gosto de manter num vidro assim, olha. Que ele veda bem, tá vendo? Ele vai vedar bem. Então, ele vai manter a crocância. Tá? Agora, se você não tiver um potezinho assim... Eu não tenho um pote menor, né? Mas, se vocês tiverem... Vocês podem colocar. Ou, então, num tapoé que veda bem. Tá bom? Então, aqui, eu vou colocar tudo aqui dentro. Ele vai durar umas três semanas. Como eu não usei... A... Como é que é o nome daqui? A clara. Então, ele vai durar mais. Tá? Então, essa receita é totalmente sem lactose, vegana. É maravilhosa pra saúde. Depois, eu termino aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Pra vocês verem. Eu comendo com leite. Eu gosto com leite de amêndoas. Mas, vocês usam o leite da sua preferência. Então, eu boto aqui, ó. Delícia! Vocês verem a minha cara, né? Comendo. Hum... Ó. Tá vendo? Hum... 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 Muito bom. Hum... Eu amo. Quando eu tô sem muito apetite, eu como isso daqui. Então, aqui tem muita proteína. proteína muitos nutrientes. Maravilhoso. Vale muito, muito a pena. E, sem contar, pra quem gosta de uma crocança, sente falta, isso é maravilhoso. Hum... 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 Então, eu vou continuar comendo aqui. Hum... 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 O que vocês acharam. Se vocês querem ver barrinha de cereal sem ser só o cereal. O que vocês quiserem aqui, coloca aqui no comentário pra me fazer, né? Porque eu tenho feito as coisas que eu amo. Né? E, ó... Eu acredito que vocês estejam gostando. Tem muita gente que eu estou muito feliz. Tem comentado que tá gostando. Isso me deixa muito feliz e me motiva a continuar postando. Tá bom? Então, muito obrigada por estar aqui comigo até agora. um ótimo dia e até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti